Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, tranquilo? Tô trazendo hoje pra vocês um conteúdo um pouco diferente do que eu sou acostumado a trazer no canal, né? Do que vocês são acostumados a ver, mas é por uma grande causa. Vou mostrar pra vocês hoje o Márcio dos Teclados. Ele toca muito, faz show, faz aniversário, faz eventos, tudo que você precisar. O cara toca muito, o apelido não é à toa que o apelido do cara é Boca de Aranha. É o que? Você vai ter que ver esse vídeo, é muito interessante pra você. E claro, se você quiser contratar ele, eu vou deixar também o telefone aqui embaixo na descrição, tá? Que é bem facinho, mas eu vou dizer aqui também pra você logo, ó. É o Márcio dos Teclados, o telefone lá no Ceará com o código 88 é 9921-044-29. E aqui no Rio, se você estiver aqui e quiser contratar ele pro seu evento, pro seu aniversário aqui no Rio, é o 21, né? 9716-42859. Márcio dos Teclados, Boca de Aranha. Fica com o vídeo aí, galera. Um abração. Curte o vídeo e compartilhe, hein? Se você não é inscrito, se inscreve. Um abraço, hein? É isso aí. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô.